Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem e às vezes aqui no canal. Eu me sinto naquele quadro que era muito legal, tinha no Domingão do Faustão ou no Fantástico, agora eu confesso que eu não lembro. Acho que tinha no Discovery também, que era fato ou fake, que às vezes algumas teorias populares chegam de maneira bem dissipada e às vezes não necessariamente procedem. Eu acho que essa que a gente vai repercutir aqui tem muito a ver com opinião, mas eu quero trazer um fato logo no início para a gente desmistificar algo que vem se tornando uma verdade. Porque já é o segundo jogo que existe a teoria que o Atlético tira o João Cruz e que o Atlético acaba tomando gol, o Atlético acaba perdendo o jogo muito por causa disso. E eu quero chegar para vocês já começando a mostrar esse fato aqui para a gente entender algumas coisas. Vamos lá? Olha rapaziada, isso aqui é tipo um mapa de ação, né? O Atlético é o azulzinho, o Vasco é o verdinho, quanto maior a barra, mais perigo a equipe levou. E estava ali, antes do gol do Vasco, do primeiro gol do Vasco, olha como o verdinho já vai ganhando consistência, né? Aí o primeiro traço em preto foi quando o João Cruz saiu, aí logo depois sai o primeiro gol do Vasco. Mas eu acho que é muito difícil a gente botar na conta da saída do João Cruz, porque eu volto a dizer, com o João Cruz em campo, o Vasco já vinha crescendo, o Vasco já vinha levando mais perigo, mais presente no campo de defesa do Atlético, óbvio, né? Então, pô, qual a minha intenção? É desvalorizar o João Cruz? É chegar aqui e falar que a saída do João Cruz não impactou em nada e que o Atlético tem no João Cruz um jogador irrelevante? É óbvio que não. O João Cruz é um baita de um jogador importante. Eu acredito que eu tenha sido, inclusive, a primeira pessoa da imprensa que definiu e defendeu que o João Cruz deveria ser titular do Atlético antes da Lisando Fernandinho. Pra mim, o João Cruz já teria entrado no lugar do Cristian. Só que estão criando um cenário de dependência em relação ao que o João Cruz nos entrega hoje, que eu acho que não é bom nem pro garoto. O que não faz com que o João Cruz não seja um jogador importante. Só que é um garoto que acabou de completar 18 anos. Então, antes do momento merchan, acho que o recado do vídeo é calma em relação ao João Cruz, mas ao mesmo tempo que tá liberado se empolgar, mas com moderação. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal. E óbvio, tá ali do lado o nosso código na KTO. É KTO.com, é só você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que vai te levar lá pro site da KTO. Aí depois disso é só fazer o cadastro, vai ter uma areazinha ali, cupom. Você bota três pontos que você ganha 20% de bônus. Semana importante de Copa do Brasil, né? Semana onde a gente vai ter Flamengo e Bahia. Semana onde a gente vai ter São Paulo e Galo. E semana onde a gente vai ter mais um confronto entre Atlético e o Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? Vamos lá falar um pouquinho sobre o João Cruz? Porque eu quero deixar claro que eu também estou muito empolgado com o João Cruz. O João Cruz, pra mim, é uma das melhores notícias no ano do centenário. Um jogador que eu já apostava muito na base. E a maneira como ele vem se estabelecendo, a maneira como o João vem ganhando moral, a maneira como o João vem se afirmando no elenco principal do Atlético, pra mim é surpreendente e reforço. Eu já era uma pessoa que acreditava muito no João, mas o João está entregando muito mais do que eu esperava. O João é um excelente construtor. É um jogador que tem essa capacidade de passe. Um jogador que tem essa capacidade de ir no meio campo fazer o jogo ser fluido. Sabe? Tem boa retenção de bola. A bola, quando bate no João Cruz, as coisas acontecem. Não tem como você negar a importância de um jogador que participou das últimas seis construções de gols do Atlético enquanto ele estava em campo. O que só mostra a influência dele. Isso tudo é verdade. Isso tudo é importante da gente ressaltar. Sabe? No jogo contra o Vasco, mais uma vez, participou de gol. Teve um movimento tático muito importante, que acho que foi responsável por alguma das nossas principais chances, que era quando o João saía da posição de meia, abria no lado esquerdo, deixava o Canobio vir para dentro e nesse movimento de troca a gente começava a criar oportunidade. O próprio João participa do gol aberto em amplitude. A chance que o Canobio pisa na área, que obriga o Jardim a fazer uma grande defesa, é por causa desse movimento. Então o João novamente foi muito bem contra o Vasco. Mas eu acho que a gente precisa trazer para a análise em relação ao João Cruz a questão do erro. A questão que em algum momento ele vai, eu sei lá. Se você for me perguntar, pô Tiago, o que você achou do jogo do João Cruz contra o Vasco? Bom? Finalizou uma vez? Uma assistência para a finalização? 16 passes certos? 6 passes errados? Não teve nenhum desarme? Mas eu não consigo botar uma expectativa tão grande no moleque de 18 anos. O Fernandinho era uma referência técnica? E eu já acho que se pesava muito em relação à dependência e como o time só funcionava a partir do Fernandinho? E desculpa, eu acho que a gente está vivendo um processo muito significativo no Atlético com o Martim Varini que é a gente voltar a ter uma perspectiva coletiva. Como eu falei, o João foi bem, mas também dependeu do movimento do Canob. O João foi bem, mas a circulação de bola passou pelo Nicão, passou por 9 jogadores. Então, assim, não dá para a gente falar ah, só o João está funcionando. Ou o Atlético não pode tirar o João Cruz de jeito nenhum que as coisas desandam. Como eu mostrei, o Vasco já vinha crescendo no jogo com o João Cruz em campo. Então, o João tem que ser tratado como uma peça importante. Como o Esquivel é, como o Zappelli é, como, agora a gente não tem o Fernandinho, mas como o Cristian é, como o Canobio é, como o Cuidio é, como a Estreani é. Sabe? Até para a gente não criar um cenário de frustração quando esse moleque, sei lá, porque vai acontecer, gente. Porque vai acontecer. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já estou pensando na montagem do elenco de 25. Não tem como não ter no João Cruz um jogador que eu acho que, cara, se duvidar, já começa a temporada de titular. Termina essa atual temporada, já começa a temporada de titular. A perspectiva de futuro do João Cruz no Atlético, ela é excelente. A perspectiva de futuro do João Cruz no Atlético, ela é de um jogador que, enquanto estiver aqui, enquanto o clube não vender, eu não tenho dúvida que vai ser um dos jogadores tecnicamente mais capazes. Mas eu não acho que a gente tenha que criar essa narrativa, primeiro, até porque não é uma narrativa verdadeira. O João vai bem, mas não vai super bem. O Vasco já cresce com o João em campo. E eu acho que essa narrativa, ela traz um peso para o João nesse momento que o João não precisa. Eu quero ver mais jogadores da base. Eu sou super a favor de Emerson. Eu sou super a favor de Dudu. Eu sou super a favor de Marcão. Eu sou super a favor de Léo Dereck. Mas se a gente começa até por uma carência em relação a reforços, romantizar o João ao ponto de se criar um cenário de pressão sobre ele, puta, bicho, eu não consigo. Eu não consigo. Eu acho errado. Eu acho que criar qualquer tipo de dependência em relação ao João Cruz não vai somar em nada, tá? Não vai somar em nada. O João, vou te falar, ele eleva o nível do nosso meio campo. O João é um garoto extremamente coerente em qualquer movimento. O João, acho que ele qualifica o jogo com o Zappelli, que é outro garoto muito talentoso que pode fazer o meio campo do Atlético ser extremamente criativo com ele. Eu acho que o João justifica toda a produção ofensiva que o Atlético vem tendo no Campeonato Brasileiro de ser um time que cria muito, não converte muito, mas cria muito. mas não vamos criar esse cenário de dependência do João Cruz. Esse cenário de dependência do João Cruz não favorece nem o Atlético, nem o João Cruz. Dizendo isso, afirmando isso, titular, importante, fundamental, influente. Mas dependência, acho que a gente tem que parar com isso. O Atlético, ele precisa depender mais dos 11. O Atlético precisa mais depender da equipe Atlético. Não do João, não do Fernandinho, não do Canove. A gente, durante muito tempo, viveu o cenário de individualidade, porque a gente não tinha coletivo. A gente precisou do Teranze, a gente precisou do Roque, a gente precisou do Nicão. Isso porque o Atlético não tinha coletivo. Eu espero que o João continue brilhando, interagindo com o Zappelli, mudando de posição com o Canove, trocando com o Nicão, ajudando o Mastrani e está em condição de finalização. Essa é a minha perspectiva. Uma perspectiva de mais um num cenário de 11 forte. Que eu espero que o Atlético consolide uma equipe muito boa, uma geração muito boa, que tem muito talento. Valeu, pessoal. Desculpa aí os barrões na mesa, eu estou com a perna cruzada aqui, acabei esbarrando. Mas enfim, estamos juntos, é nóis. E sem isso, de João Cruz dependência, pelo amor de Deus.